Pois é, geral, eu estou aqui. Olha, as imagens devem estar um pouco estranhas, eu estou usando meu celular totalmente quebrado. Mais um prêmio que eu estou levando do Brasil é que eu fui assaltado na última quarta-feira, indo para o dentista. Eu subi na avenida Cristiano Machado, passou um carro e parou poucos metros depois. O cara que estava no banco de trás apontou uma arma e desceu o motorista e o outro cara. Aí eu pensei assim, o cara está a mais de três metros de distância com a arma. Por mais que eu tivesse vontade de quebrar os outros dois, o terceiro ia atirar. O que é que eu fiz? Peguei o celular e joguei por cima de uma grade, onde tem um depósito. A hora que eu fui para tirar a carteira, não deu tempo. Caiu jogando a carteira e o celular, não ficava com nada na mão. Aí eu ia dar um papo aí, um papo aí, outro e ficava por isso mesmo. Os caras que não iam roubar mesmo, não deu tempo não. Levaram a carteira. Pior que é isso, é só eu arrumar pela décima vez um drone X-4. E o dono está mal intencionado, porque ele mandou até motores reserva. O drone saiu daqui bacana, viu? E o dono está mesmo mal intencionado, porque está cheio de chaves aqui. É o tipo do drone que já é ruim. Agora, para que ele tirou as pilhas, gente? Deixa eu ver o que está se passando aqui. Cadê a bateria do controle? Não está me agradando essa situação, né? O povo mexe nos drones, viu? O povo força mesmo. Olha, os próximos dias serão os últimos dias em que eu trabalharei no Brasil, viu? Acabou, já era. Algumas pessoas têm insistido para eu receber seus respectivos drones. Outras pessoas estão alucinadas por fazer o próximo curso de manutenção, que será aqui integralmente em espanhol. Na minha primeira turma, tinha um aluno da Colômbia e dois do Equador. Acho que era isso. E um da Rússia. Nenhum dos três terminou o curso. É realmente muito conteúdo. Vamos ver o que nos espera. Que drone que é esse? Rupisan X4 Design. É um dos dois drones da Rupisan que eu detesto por tudo. O outro é o Sino Pro Plus. Vamos ver o que o dono aprontou dessa vez no drone. Segundo ele, o drone está movimentando o motor sozinho. Claro. Se alguém tiver mexido, né? Vamos ver aqui. Vou alertar mesmo. Um detalhe. Pelo menos ele está movimentando para o lado correto. Eu preciso ligar para ver se tem bind. É, até tem bind. Tem imagens. Vamos calibrar o compasso, mesmo com esse troço se mexendo sozinho. Isso ali é curto, viu, gente? Curto circuito. O satélite continua funcionando. O drone parece ter sido aberto. O compasso calibrou normalmente. Isso ali é curto. Curto circuito, viu? O GPS tem. Está no modo altitude. Não vai levantar voo. Sem satélite no momento. Tem imagens. Olha, o drone já é... Enquanto o Dali está rodando sozinho, o daqui está durão, hein? O drone caiu, obviamente. Não adianta falar para o papai que não caiu. Caiu sim. Nossa. Os quatro motores estão em curto. Só o daqui que não. Beleza. O Dali se movimenta sozinho. O drone fixou, né? Na verdade, nós não teremos satélite aqui. A minha opinião, pessoal, é... Mão. Mão. Eu vou abrir. Vou ter que abrir mesmo. Ô, abrir esse drone aqui é um saco. Você demora um tempasso. Só para abrir esse trem. O pessoal fala que abrir um Phantom 4 é ruim. Vocês não sabem o que é abrir isso aqui, maluco. E eu vou recomendar aos donos pararem. Nossa, aqui. Pararem de abrir o drone. A minha recomendação é realmente parar de abrir mesmo. Está querendo mexer e tal, mas não mexe não. Vamos abrir. Eu vou mostrar para vocês porque o meu sexto sentido de Homem-Aranha me diz que queimou o transistor. Queimou o transistor por causa de uma inversão de polaridade. Eita, fia. Complicado. Poucas coisas queimam o transistor dessa maneira, tá? As mais comuns são você pegar uma bateria que não tem nada a ver com a parada e usar aquela bateria que não tem nada a ver com a parada. Exemplo. Você pega uma bateria dessa aqui de lítio e substitui por uma dessa daqui. Ali mesmo, ô bota, ali mesmo, ô fode. Não é o caso desse aqui porque o cara tem um montão de baterias para esse drone. Aqui ele está com cara de ser a segunda opção. Mão encostando onde não pode. Aí ocorre a inversão de polaridade. Os corpos possuem eletricidade estática. É. Para você ter a ideia, 10 mulheres transando no momento do orgasmo é o suficiente para manter uma luz acesa. Por quanto tempo? Não sei. Depende do cara que estiver com elas. Se for tipo eu, 10 segundos. Ai, ai, ai. E olhe lá. Isso, se eu estiver dormindo bem. Se eu não estiver dormindo, não acende nenhuma lanterna. Parem de abrir seus drones, capirutos malditos. Vamos abrir esse tric, eu volto agora. Não, vamos continuar o papo aqui, rapaz. Vamos continuar o papo que está legal. Foi terça-feira, dei um rolê. Maluco que orgia. Teve cachaça, teve striptease. Passamos nas tias, foi de tudo. Dei aquele rolêzão, viu. Aí na quarta eu indo para o dentista. Fui assaltado. Passei a noite na gandaia, não sumiu um centavo. Aí eu vou para o dentista, porque eu estava vindo pegar o ônibus. Três horas da tarde, sou assaltado. O sol torrando. Olha, esse Covid aí não acalmou o povo não, viu. Sabe, assim que melhorar a situação, vai voltar tudo de novo. A única coisa que acalmou nessa história toda foi a capacidade de natalidade mundial. As pessoas se tornaram mais brocha. Não estão com mais aquele ímpeto reprodutivo que tinham antes. Nesse aspecto, a arma biológica Covid-19, produzida em laboratório, conseguiu alcançar, em parte, os seus objetivos. E colocaram um parafuso aqui, que é do tamanho de uma rola. Que coisa absurda, hein. Oh, na boa, o povo fuça drones. E por incrível que pareça, é lá no local... Onde está o curto, hein. Isso é de se assustar. E o cara mandou um monte de motores aqui. Isso também é de se assustar. Mandou motores do lado A. É de se assustar, porque o que está estragado é lado B. Dá até medo de imaginar o que esse drone... Seguro, né. Afinal, o Rupus Sanchez 4 Desire é um drone seguro pra caramba, não? Mas dá até medo de empenado. Oh, na moral... Na moral, velho. Olha aqui, velho. Olha essa hélice aqui, o tanto que ela está apertada. Nossa, mãe. Oh. Esse drone está sofrendo, cara. Nossa, mãe. Olha lá, que loucura. Quer sair, não? Essa aqui vai ficar por último. Então, eu esperava... Daqui também não quer, não. Eu esperava já abrir o drone, mas eu vou ter que parar por aqui. Porque as duas da frente, eu não sei o que aconteceu aqui, mas não querem nem sair do lugar. Quando eu conseguir abrir, a gente volta já com o drone. Então, vamos fazer igual faz aqueles vídeos meus. Esse drone tomou uma porrada aí. Tudo estranho. Arranquei minha barba, tá? Pra usar alguém pergunte. Tá calor pra caramba, não tava aguentando. Tô suando sem barba, imagina com a barba. Bom, vamos nessa. Eu já devo ter terminado de arrumar o drone, então, enquanto eu fiquei falando. Então, já vamos voltar com... Colado aqui. Eu vou voltar com esse drone funcionando. Mas um conselho bom é parar e indicar o caso. Vamos direto aqui no motor em questão pra ver. Vixe. Volto logo. Vamos lá, né? Após trocar o transistor... Peraí, cadê? É pra cá agora. Isso aqui é o que restou dele. Nosso próximo passo. Também já limpei a placa. Tinha marca de mão pra tudo. Próximo passo é ver se vai pegar fogo. Pode acontecer. E eu não sei, mas eu tô com uma cara de votar numa inversão de polaridade. Olha lá, ó. Funcionou legal. Não está rodando. Está feliz, contente e de boa. Não está dando pra vocês verem, né? Vamos ver aqui, então. E eu não consegui realmente tirar as 2S. Aí, os 4 LEDs funcionando. A placa funcionando. O transistor, na verdade, explodiu. E eu vou ser sincero. Não sei se eu voto nas marcas de mão. Não sei se eu voto na inversão de polaridade. Porque essa bateria que dá pra você pôr de dois lados. Essa é a parte foda. É só um quadradinho ali. Na pressa, na fissura de sai voando. Inverteu o pólo ali e pega fogo. E o transistor realmente explodiu, rapaz. Tá bom. Nós vamos montar de novo esse Rupus X4 Desire. E vamos colocar de novo esse Rupus X4 Desire pra funcionar. Um drone maravilhoso. Ai! Bom, geral, então é isso aí. Se você estiver muito, mas muito afim mesmo de voar com o seu Rupus X4 Desire. Você tem que entender que, se você não tiver cuidado na hora de colocar a bateria, você vai inverter a polaridade. E aí o seu drone vira um pastel. Vamos ver. Eu vou ter que segurá-lo. Porque aqui tá cheio de coisa. Eu não vou sair voando assim. Vou redar pra trás também. Agora está funcionando normal. Na verdade, a bateria dele tá no fim, né? Que coisa fantástica. O pessoal não carrega muito bem as baterias. Olha lá. Mas é isso aí. Dá pra ver? Não dá, não. Agora dá pra ver. Mas é isso aí. Rupus X4 Desire. Um dos dois drones da Rupus X4 que eu não confio. Eu vou terminar de fechar. Ficou zero. Olha só a entrada da bateria. Nossa, a bateria tava na última mesmo. A entrada da bateria é só um quadradinho. Ela permite colocar a bateria ao contrário. Eu acho que foi aí que começou os problemas pra esse drone. Mas esse aqui ficou legal. Legal? Bom, é um dos últimos dias em que eu trabalho, tá, gente? Eu vou terminar os próximos drones. E aí eu vou tirar umas férias, tá? Não fiquem desesperados. Ai, ele acabou com o canal. E agora? O que vamos fazer? Nada mais. Vou tirar uns dias de descanso. Tem que ir. Tem alguém me chamando. Tinha dias que ninguém chamava no portão. Apareceu um homem agora. Na moral. Vamos lá. Vou nessa aí. Fiquem quietos.